Se esconder em parede de vidro Não vi que quanto mais me nega Mas você se entrega que eu sou de você Por telefone é fácil falar Você que acabou que não quer mais me amar Vira tristeza matando uma história Por telefone não tem despedida Não tem cara, cara não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Quero ver você falar ao vivo Que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Que terminar teu telefone não vai me convencer Eu quero ver você falar ao vivo Que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos só assim Vou entender Eu se esconder em parede de vidro Que torna possível que é impossível Eu sei que o coração desmanda Quando você manda ele me esquecer Se na sua vida eu sempre fico ausente Mas eu sempre estou ligado em sua mente Não vi que quanto mais me nega Mas você se entrega que eu sou de você Quero ouvir vocês, vai! Por telefone é fácil falar Dizer que acabou que não quer mais me amar Vira tristeza matando uma história Por telefone não tem despedida Não tem cara, cara não tem recaída A gente precisa se encontrar agora É vocês Eu quero ver você falar ao vivo Que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer E terminar teu telefone não vai me convencer Eu quero ver você falar ao vivo Que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos só assim Eu quero ver você falar ao vivo Que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos só assim Vou entender